A quantidade substancial de maconha foi apreendida pelas equipes da Força Tática, pertencentes ao 18º Batalhão. A droga foi localizada no povoado Poços, na zona rural de Tumtum. A plantação foi localizada pela polícia após denúncia anônima e estava no quintal de um bar. Segundo informações, o morador cultivava e vendia o entorpecente. No momento da abordagem, ele negou a venda e disse que a maconha era para uso medicinal, mas a quantidade revelou o comércio do produto e ficou caracterizado como tráfico de drogas. A gente tomou conhecimento, a gente recebeu uma informação de populares que lá nessa localidade estaria um indivíduo comercializando maconha e por lá ele também estaria cultivando a planta, a cannabis. Diante dessa informação, a gente acionou o serviço de inteligência, colocou no local para averiguar e tiveram elementos que confirmassem a situação. A gente organizou aqui uma estratégia de abordagem na referida à casa e por lá a gente constatou. Chamou o proprietário, ele de imediato autorizou a entrada dos policiais e durante a abordagem foi constatado. Constatado a plantação, e lá na plantação uma área grande, ela teria cerca de 25 a 30 pés da planta. E esses pés por lá com mais de um metro e meio. Além da droga plantada, mais cinco poções embaladas prontas para o consumo, caixas de cigarros importados e um revólver calibre .38. Foi também encontrado uma caixa de papelão com bastante maconha já seca, cinco porções dela já em saco plástico, já pronta para comercialização, uma arma de fogo, um revólver calibre .38 e mais uma espingada, na verdade duas armas de fogo. E por lá também encontramos cinco caixas de cigarro, desse cigarro importado, cujo a comercialização é proibida aqui no Brasil. E de forma que é uma ocorrência que é muito bom frisar a participação da população, que a polícia sem essa participação, sem essas informações, nosso serviço fica precário, fica prejudicado. Mas com a participação da população, se a gente tomar conhecimento, a gente vai tomar providência, com certeza. Ainda durante a ocorrência, outro indivíduo foi surpreendido na ação policial, sendo flagrado portando uma espingarda. Ao avistar a polícia, ele deixou o armamento e se embrenhou no matagal. Ao todo, foram apreendidos duas armas, os cigarros e também a quantidade substancial de maconha, que foi encaminhada para a 13ª Delegacia Regional de Presidente Dutra. Foi uma operação realizada pela Polícia Militar, pela Força Tática, lá no interior do Tumtum, precisamente no povoado Poços. Eles conseguiram prender esses indivíduos, na residência desse indivíduo, tinha vários pés de maconha plantados lá. Foram destruídos, uma parte trazida para a Delegacia Regional como materialidade do crime, como prova. Também foram encontradas algumas armas, duas espingardas e um revólver calibre .38. Esse indivíduo foi conduzido até a Delegacia Regional do Presidente Dutra, quando foi autuado em flagrante delito pelo crime de posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. O dono do estabelecimento no qual foi encontrado os pés de maconha, responderá por tráfico de drogas e posse ilegal de armas. Somando as duas penas aí, pode chegar até 20 anos de prisão, dependendo das condições pessoais do investigado. Ele se encontra preso, o crime é inafiançável, os crimes são inafiançáveis, e foi recolhido ao PR de Presidente Dutra, onde se encontra a disposição da Justiça. O procedimento foi autuado aqui na 13ª Delegacia Regional, mas como a prisão ocorreu no povoado Pós, que pertence ao município de Tumtum, a gente está encaminhando todo o material com o procedimento para que o trabalho seja concluído pela UPJ, a Unidade de Polícia e Judiciária de Tumtum, que fica sob o comando do delegado João Marcelino. E aí